Boas malta, sejam bem-vindos. Estou aqui a mais um vídeo no canal e hoje vamos estar a jogar Foot Champions com a nossa conta secundária sem FC Points com uma equipa de 1 milhão. Basicamente, vamos estar a fazer então as 20 vitórias. Vai ser muito difícil, derivado do nosso budget para a nossa equipa. No entanto, vamos tentar ao máximo conseguir estas 20 vitórias. Se gostarem do vídeo, deixem o like. Os meus links das redes sociais vão estar na descrição. E também deixem sugestões de próximos vídeos que gostariam de ver no canal. Esta vai ser então a nossa equipa. Dá uma numa na baliza. A defesa, Hakimi, Militão, Kampel, que saiu-nos no Icon e Mendy. Depois, De Jong e Modric no meio-campo. Deleu na direita, Son na esquerda, Nkunku e Rashford na frente. Bora lá para estes jogos. Bora. Mas depois deste finance, deixa-te estar perro. Acho que o Florente é sim. Boa, boa, boa. Nkunku. Finesse. Toma o Finesse. Toma o Finesse do Sonchard. Green. Trivella também. Finesse, Trivella, Finesse, Trivella, Finesse. 1966. Ok. Boa. Poderide. Ele defциou a máxima a entrada. Finesse. Finesse do Sonchard. Fire. Quem é caixa? Finesse do Sonchard. Acho que vai falar um bocadinho Green Green, já sabem, já sabem, Green é assim, rapaz Son, 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 son Green Agora 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 Green Ashford Rás forte. Bora. Vai. Modric. Blank, Van Dijk. Ufa, equipa. Green. Rás. Slot. Nice slot. Bon. E vai entrar, mano. Mano, e vai entrar esta bola, mano. Mano, e vai entrar. Mano, e vai entrar. Vai entrar. Não vai entrar. Não vai entrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, finis-me outra vez a bola. Por default. Não tenho certeza honestamente. Ah, mano. Como é que a bola entra ali, mano? Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Ah, mano. Green. Ah, mano. Ah, mano. Oh. Que merco. Que merco. Vai. 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 Green Bora lá, bora lá Vamos ver se não tínhamos rank 2 aqui ou não? Rank 2 Será que não tínhamos rank 2 shots? Green Ele é bom, ele é bom Oh Não, não, mano Poxa, mano Bora, choca em cun... Vai, Modric Vai, Modric Vai, vim dizer, siga, 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 shots Vai, vim dizer Green, gol Green, gol Altinha, abrimos as recompensas ou não, shots? Abrimos as recompensas ou não, rapaziada? Dois Bora, bora Uuuuuh Emp 1, bora 1, 1, 1, 1 Anda, anda, EA Bronze 2 Nós temos... Grilis Tag de atletas raros Anda, EA, come on, dá-me algo Espanhol, guarda-redes Real Sociedades, Merino, se não me engano Não Estou a dar ai o like, campter Tag ultimate, tag ultimate Anda, EA, come on Anda, EA Inglês De vez direito, Ardent Não, bronze Se está aqui por trás 57, nice 16 Iro amanhã, chato Bora, pego o teammate Mais um pego o teammates Nanananananan Viver pool Fez direito, Alexander Arnault Ok, mais um 57 NICE 36, ok. Tem alguém por trás? É double lockout? Não é. Parece que o gol não é double lockout. Bom, mal tinha 85 x 5. 85 x 5. Tem que dar algo bem. Algo bom, algo bom. Trinco. Bayern. Kimmich. Kimmich. Calma. Vira, 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 vira. Rodri. 89, 88, ok, ok. Odegaard e Mane. 87 x 2. 87 x 2. Suíço. Hora de redes. Sommer? Não. Sommer, não é? Cobal, Cobal. Cobal, calma. Calma. Andei aí, andei aí. Oh my god. Egerberg. 39. Big L. Big L shots. Bem, malta, conseguimos então fazer 20 x 0 nesta conta secundária da nossa Roto Glory. Foi difícil, mas conseguimos. Portanto, foi um bom fim de semana. Agora é tentar ao máximo ser imbatíveis nesta conta secundária. que fizemos então na conta principal e na conta secundária este fim de semana 20 x 0. Ao todo 40 x 0 sem perder nenhum jogo. E agora vai ser conseguir ao máximo aumentar o número de vitórias sem perder qualquer jogo. Se está no vídeo deixe o like, subscrevam. Os links das minhas redes vão estar na descrição. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.